Começa a frequentar mais o campo de ataque o time do River Plate. Olha o Ezo Pérez, lançou ali na direita, vai pintar o cruzamento, o arão, uma bola passou, um tiro pro gol! BOOOOOOOL! O do River! Abre o placar o time Arugentino neste primeiro tempo! Borré, a bola sobrando na área! Estava dizendo, começa a frequentar mais o campo de ataque o River Plate! O Iliarão tentou um corte no meio da grande área, não foi o suficiente! A primeira finalização, bota lá dentro o River! Borré! É o colombiano, perigoso! Aí o cruzamento, olha o Iliarão, não consegue cortar ali no centro e a batida pro gol! Não vai exatamente no canto, mas longe do alcance do Diego Alves! Um para o River Plate! Zero para o Flamengo! PVC! A falha do lado esquerdo, pela segunda vez, né? Pra deixar o Nátio Fernandes, que agora apareceu, Edmundo chamava atenção que ele não tinha aparecido, é o homem do passe pra gol no River e ele deu o terceiro dele na Libertadores. Agora o Alves não pode deixar o Matias Soares fazer o corta-luz como não deixou. 15 minutos, 1 a 0 para a equipe do River Plate! Fica no chão! Palacios faz a abertura pro contra-ataque mais uma vez a equipe do River! Partiu Montiel, tentou um passe pelo meio, Borré, dominou, mais atrás, dá pra bater dali! E a bola passa à esquerda e vai embora! Mais uma bola venenosa! Na terceira finalização do River! Olha a repetição, ela passa na frente do Felipe Luiz, é ajeitada mais atrás com liberdade total! E a batida pro gol, olha que bola perigosa, o Diego Alves vai com tudo na ponte e ela vai embora! Mais um susto, hein? É, não pode ter erro de passe, né? Porque eles, eles, o time do River sabe que tem uma facilidade pelos flancos, né? Pelo lado do campo, que a marcação é frágil do Rafinha e do Felipe Luiz. É ali que eles constroem o melhor seu jogo. River, buscando espaço, olha o Borré, a condição é legal, Borré, Soares, tá na área, Diego Alves faz a defesa! Demorou! Eu também já me acostumei com isso, Simão. E segue narrando, demorou bastante, mas o impedimento foi marcado. Impedimento claríssimo, Preto. Aqui na nossa frente, bem à frente do penúltimo defensor, que era o Rafinha, o Cláudio Ruiz, o assistente, deixou a jogada seguida equivocadamente. Ele já poderia ter marcado? Deveria. Deveria ter marcado. Corrigiu. Olha o Gerson. Bom com a bola! É a rescaeta! No início do segundo tempo, Gabigol dominou. Vai pra cima dele, Gabigol! Pé esquerdo! Bateu de longe! Em diagonal, Armani faz a defesa. Primeiro minuto de jogo. E a finalização do time do Flamengo. Primeiro chute do Gabigol, né? Pois é, foram poucas finalizações em todo o jogo, né? E essa, na verdade, é a segunda. Apenas a segunda finalização do time do Flamengo. Cobrança do lateral. Ela passa pelo Arão. Tirou o Rodrigo Caio. Diego Alves, mais uma vez, acompanhando a bola pra fora. Mais uma finalização do River. E ela pra linha de fundo. De todo dia, Black Friday. Seus restaurantes favoritos com entrega grátis. Aproveita! Quem tem rap tem tudo. Olha, tem uma intensidade um pouco maior agora de aquecimento de jogadores do Flamengo ali na lateral do campo, perto do Jorge Jesus, perto do Fernando Caetano também. Na cobertura. Tem jogador caído lá na grande área, hein? Tem jogador do River caído na grande área. Roberto Tobar não quer nem saber. Comissão técnica do River reclama. Gabigol. Pouca chance. Bruno Henrique. Partiu diagonal pra esquerda. Olha a chance. Pro gol! Pro gol! Pegou o Armani! É batida de Everton Ribeiro. Uma queima roupa. Faz a defesa o goleiro o Armani. Jogadores do River vão pra cima do Everton Ribeiro. O Pinola reclama. O Everton falou. Eu não tô vendo. Eu não vi. Reclamam os jogadores do River. Quase um empate do time do Flamengo. Sobrou o Gabigol. Desvia o Everton. Bate firme. O Armani faz a defesa. A melhor chance do time do Flamengo no jogo. Quem desperdiça mesmo é o de Arrascaeta, né? A jogada toda construída pelo Bruno Henrique. Ele cruza na perna boa, que é a esquerda do Uruguaio, que não tá bem no jogo. Ele fura. E depois o Gabigol bate, bate nas costas do De La Cruz. E aí sobra para o Everton Ribeiro chutar fraco e o Armani fazer a defesa. Mas olha, segundo tempo. O Flamengo, 12 minutos, constrói o primeiro lance perigoso dentro da área. Carlos Eugênio Simo acompanhando tudo, principalmente essa finalizão. Vamos ver. Olha ali, pega no braço do De La Cruz. Simo! Ela pega no cotovelo, bola na mão. O cotovelo tá junto ao corpo. Agora a atitude do Flamengo foi correta. O jogo seguiu. O jogador caiu lá na área. A adversária. O lance de jogo. E agora é claro que eles querem tumultuar. O Flamengo jogador tem que sair fora. Deixa o árbitro resolver essa pendenga com eles. Simo! Ali o jogador pendurado. O casco tenta na entrada da área. Nacho Fernandes bateu pro gol! Passa! Menemosa do lado esquerdo. Vai pra fora! Consciente! Dominou! Olhou! Viu o canto! Olha que imagem bonita pra você! Mas ela vai tomando o efeito e vai embora. O Nacho não é um jogador badalado. Mas ele é o que mais decide pro River nessa Libertadores. Três gols, dois passos. E agora a finalização que passou raspando. Brasil. São mais de 170 países acompanhando o clássico. A decisão. Olha o Soares. Cobertura. Felipe Luiz ficou no chão. Perdeu. Soares pra trás. A batida pro gol! Ela vai pra fora! Que bola perigosa! É a chegada do Palácio. O gol demora. Chega agora na área. Esperou. Se posicionou. Bruno Henrique. Pouco enfiada de bola. com o de momento do gol! Gol! O rubro negro empata o time do Flamengo! Gabigol vai lá pra dentro! Vitinho vai pra dentro! Na artilharia rubro negra! Funciona! Mas que sufoco na decisão! 43 minutos no segundo tempo! Empata o jogo o time do Flamengo! Artilharia de Gabigol! Precisou dessa bola no jogo! Olha o lançamento! Aqui na condição. Me pareceu legal. Simão vai falar já já! Gabigol livre! Livre! Bruno Henrique! Passe na frente! Tá lá! Bota lá dentro o Gabigol! Deixa tudo igual! E de mundo! Mais uma vez decisivo. O camisa 27. Bruno Henrique faz a jogada individual. Deixa de rascaeta pra fazer o passe pro Gabigol, artilheiro do ano no Brasil. Fazer o gol de empate. O detalhe, quem errou a bola que perdeu lá no ataque foi o Lucas Prata. Sua, torcedor, o rubro negro e simpatizantes em todo o Brasil. Gabigol! Gol! Gabigol! Gabigol! É o rubro negro! Bota lá dentro! 47 minutos, Gabigol! Uma virada incrível do time do Flamengo! Gabigol duas vezes! Vai pra cima o time do Flamengo! Bota lá dentro! Torcedor do River não acredita! Estático aqui em Lima, no Peru! Uma história incrível do time do Flamengo! De torcedores que se desmancham na arquibancada! Gabigol! Volta pro segundo tempo, mancando! Insiste! Vai até o final! Não é à toa que é o artilheiro do futebol brasileiro! Não é à toa que é o grande goleador rubro negro! Vem cartão amarelo pra ele, não importa! Ele bota lá dentro! Gabigol! Na frente o Meigão! FVC! Impressionante o que tá acontecendo aqui nesse estádio! O nome que vai entrar pra história! É o do Jorge Jesus que a gente viu, mas é esse aí, ó! Gabriel impressionante pra ganhar contra dois zagueiros! E fazer o gol mais dramático da história do Flamengo! Começou aos 43 o minuto do Petkovic! E vai terminando com um gol como se fosse de valido em 44 no primeiro tricampeonato! Com o drama, mas porque é um time que busca o gol o tempo inteiro! Quando não é na qualidade, é no volume! É na quantidade! Incrível uma decisão! Aí o Vitinho! Vai terminar! Vai acabar! Acabou! Flamengo! É campeão da Libertadores da América! Nação rubro-negra! América está de volta! É sua! Depois de 38 anos! Uma explosão de alegria em Lima, no Peru! Inacreditável que a gente acompanha! Aqui nesta decisão de 2019! Uma explosão de alegria! Um jogo dificílimo para o time do Flamengo! Até ser rubro-negra! Sobe o som da torcida! Gabigol! Gabigol! Duas vezes Gabigol! Caetano! Narre pra mim essa emoção no gramado do Estádio Monumental! Olha, preto! Olha, preto! Incrível! É incrível! Uma coisa que a gente nunca mais vai esquecer, inesquecível! Realmente, que momento! Que momento! Olha! O Rodrigo Caio, que foi um gigante em campo! Faz ali o sinal da cruz! Está emocionado o zagueiro do Flamengo! Os jogadores do rubro-negro vão à loucura! Chegam aqui no alambrado para comemorar junto com a torcida! O Everton Ribeiro subiu ali na tela agora! Enfim, numa festa incrível! O Diego... Três minutos, o Flamengo destruiu o time argentino! 44 e 47! Liquidou o River Plate nos últimos três minutos de jogo! A conquista do Flamengo aqui no Peru! Os torcedores do River, alguns aplaudem! Inacreditável! PVC e Edmundo! Essas finais são incríveis e vão deixar a lembrança brilhando o olho por décadas, né? Por décadas, contando para gerações de bisnetos e bisnetos. Incrível também que o Jorge Jesus tenha conseguido na Libertadores, da maneira dramática como foi o inverso do que ele teve nas finais europeias. Quando perdeu nos pênaltis para o Sevilha e perdeu nos acréscimos para o Chelsea, duas decisões de Liga Europa. Hoje, o que ele mereceu, numa atuação que não foi brilhante do Flamengo. O River Plate estudou e truncou o Flamengo. Aí tem que entrar a agressividade, o ataque. É o volume de jogo. É aumentar o número de gente na área. É tentar na quantidade o que não dá na qualidade. O Flamengo merece porque ataca, porque não desiste. É o segundo título de Libertadores no time do Flamengo. Para o cara botar a mão no peito do lado esquerdo agora e sentir a pulsação. O Flamengo merece para o Flamengo.